Tenho aqui a informação que, claro, o levantamento minucioso das peças destruídas está sendo feito. A avaliação preliminar mostra que pinturas, esculturas e as peças de imobiliário também foram danificadas. Porque as peças de imobiliário não são aquelas que você vai numa loja de departamento e compra. São peças de imobiliário muito antigas, de madeira, de couro, que foram feitas por artistas também, que estavam ali para serem valorizadas, para eles estarem representados. Então, olha só, a gente fala mais uma vez que entre as obras destruídas está as mulatas de Tica Valcante. Estima-se que o valor, o preço, óbvio, que o valor é inestimado. O preço é entre 6 e 8 milhões de reais. A escultura ou flautista de Bruno Jorge estava avaliada em cerca de 250 mil reais. Tem uma de madeira de um artista também, que estava estimada em 300 mil reais. A lista é imensa. Tem a obra A Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995, que é uma pintura que reproduz a bandeira nacional hasteada em frente ao palácio. Serviu, inclusive, de cenário para muitos pronunciamentos dos presidentes da República. Esta obra foi encontrada boiando sobre a água, que inundou todo o andar. Depois que os hidrantes foram abertos, o sistema contra incêndio também foi acionado. A galeria dos ex-presidentes, como a gente viu, também foi totalmente destruída, com as fotografias retiradas da parede, jogadas no chão e quebradas. No segundo andar, todas as salas dos ministérios foram vandalizadas, muitos quadros foram rasurados, quebrados, especialmente as fotografias. E claro que o estado de diversas obras ainda não pôde ser avaliado, porque a perícia precisa chegar e muitas coisas também sumiram. Algumas esculturas menores, relógios também foram perdidos. A gente tem a informação, por exemplo, a mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek, que era exposta no salão, foi usada como barricada pelos terroristas. Então, essa mesa, a representatividade de tudo isso, a história que isso carrega. A mesa vitrine de Sérgio Rodrigues teve o vidro quebrado, o relógio de Baltazar Martineau, que é um relógio de pêndulo do século XVII, que foi um presente da corte francesa para Dom João VI, também foi danificado. Existem no mundo apenas dois relógios desse autor, desse artista. O outro está exposto no Palácio de Versalhes, mas ele é a metade do tamanho do que estava no Planalto. O valor dessa peça não foi informado, né? É inestimável, muitos objetos poderão ser recuperados, claro, né? Que não vai ter mais o mesmo vigor, digamos assim, das peças originais, mas muitos não poderão ser restaurados, como é o caso do relógio que foi danificado. E as imagens são assim, são deploráveis, né? São deprimentes. É aquilo que a gente falava, né? A gente vai ser difícil esquecer, mas é bom que a gente não esqueça. Dizem que o brasileiro tem memória curta, né? É bom que a gente não esqueça nunca desse dia, para que isso não se repita, para que a gente não caia na ignorância de falar, passado alguns anos, ah, acho que não foi nada. Não, foi sim, e que isso vai ficar registrado nos livros, vai ficar registrado na história e na nossa memória, para que não volte a acontecer, né, Jonathan? É, é.